Rapaziada, o ano tá começando agora e eu não queria começar um vídeo falando de uma parada tão chata como essa, mas é importante, porque é um bagulho que normalmente nunca me afetou, tá ligado? Nunca fiquei mal por conta disso, só que tá começando a me afetar, porque eu sei que outras pessoas estão indo na onda, né? Sobre dois assuntos, primeiro, postei alguns dias atrás esse vídeo aqui ó, de um novo pattern nas facas Doppler, mais precisamente nas facas Doppler Black Pearl. E, pô, muito comentário negativo, mano, esses caras aqui ó, que vídeo merda, BQB, eu fiquei pensando, cara, por que o vídeo é merda? É um vídeo super bem editado, roteirizado. E aí eu comecei nos comentários e eu meio que entendi, tem gente falando que eu inventei o pattern, tem gente que comentou, não aguento mais o cachorro e o sal inventando o pattern. Enfim, vários comentários dizendo que eu inventei aquilo, que não existe aquela faca Black Pearl, que é uma faca Black Pearl comum, normal. Enfim, falaram que eu inventei o pattern, né? Beleza. Uma faca Black Pearl, uma caramba de Black Pearl normal, é vendida a 1.500 dólares, 2.000 dólares. Aquelas que, teoricamente, eu inventei o pattern, as únicas três que existem no mundo, eu mostrei no vídeo pra vocês. A mais barata tá sendo vendida por 10.000 dólares. Então vocês acham que, se eu tivesse inventado um pattern, os gringos, donos dessas skins, estariam vendendo elas por esse valor? Antes mesmo de eu postar meu vídeo, tá ligado? Outra coisa, se você pesquisar na gringa, no YouTube, no Reddit, no Twitter, vocês acham, vários posts, vocês acham vídeos sobre esse pattern. Ele existe. Lá, eles chamam de Black Pearl Fade. Acho que é isso, se eu não tô enganado. O pattern não tem um nome específico, mas ele existe. Eu preferi chamar de Quadricolor Pearl. Quadricolor Black Pearl, sei lá por quê. Tem quatro cores diferentes. Mas o pattern existe, eu não inventei o pattern nenhum. Mesmo assim, muitas pessoas vão lá e comentam bosta, comentam merda, com o intuito de não sei do quê. E aí, onde que eu fico puto, tá ligado? É que tem pessoas que vão lá pra assistir meu vídeo e dentro dos comentários, mano, acredita no cara que comentou. O cara chega lá, comenta nada com nada, sem explicar nada, tá ligado? Sem entender nada sobre o assunto, comenta lá uma merda. Muitas pessoas acreditam. E aí eu acabo, né, me ferrando. Guys, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Já postei quase 2 mil vídeos no canal. Esses vídeos aí, sei lá, 1.500, mais. São vídeos de CSGO. Sabe quantas vezes eu inventei pattern? Nenhum. O que eu trago aqui no canal é informação, não desinformação. Esse é o meu meio. Eu fui um dos maiores responsáveis, talvez, por popularizar e trazer conhecimento sobre skins no Brasil. Então eu não inventei pattern. Eu duvido você entrar no meu canal e achar uma vez que eu inventei um pattern, dizendo que um pattern existe no CSGO. O máximo que eu fiz foi mostrar uma skin de um pattern que pode vir ao CSGO no futuro. E eu sempre deixei isso muito claro no vídeo. E o sonho, gostaria muito um dia que tivéssemos uma Glock Doppler. Eu acho que pelo sucesso da skin Doppler, a Valve ainda fará isso um dia. Nunca falei, ó, guys, existe um pattern assim acessado. Nunca inventei o pattern. Nunca falei que existe um bagulho que não existe no CS. Então toma cuidado aí com o que vocês comentam, tá ligado? Eu não vou falar dos outros youtubers, mas eu não invento nada, tá ligado? Eu não invento nenhum pattern. Isso não existe. Segundo, todo mês eu faço um sorteio e todo mês eu tento fazer um sorteio muito foda, tá ligado? Eu gasto muita grana fazendo sorteios. E aí sempre tem aqueles comentários. Cachorro faz sorteio fake. Ele pega essas skins e manda pra amigos. E acha que a gente acredita. Os caras comentam isso sem um motivo que seja pra acreditar numa fita dessa, tá ligado? E aí é a mesma coisa. O que me preocupa é outras pessoas lerem essas merdas e acreditarem. Teve... Cara, acho que foi em outubro, setembro, sei lá. Eu fiz o sorteio. No vídeo foi editadinho, tudo, né? Cortado, música de fundo. Mas eu deixei na descrição um link. Um link do vídeo todo bruto. Um vídeo de 30 minutos, assim, de eu fazendo sorteio, confirmando se o cara depositou bruto. E eu falei no vídeo, ó. Se você desconfia que o meu sorteio é fake, assiste esse vídeo bruto aí. Vê se é fake. Sabe quantas views esse vídeo bruto no listado teve? Duas. Enquanto o vídeo tinha, sei lá, 40 mil views. Sabe por quê? Porque as pessoas não desconfiam. As pessoas comentam merda pra comentar. Então toma cuidado, tá ligado? É o único coisa que eu peço. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você comenta aí, cara. Mas óbvio, sou falho. Se você tem alguma crítica pra fazer o meu canal, a mim, alguma reclamação, pode comentar nesse vídeo. Eu vou tentar responder todos os comentários, um por um. Se eu não respondi o seu, ainda calma. Eu ainda vou responder. Porque eu sou falho. Posso, né, sei lá, às vezes ter cometido algum erro? Sim. Mas nunca na intenção. E principalmente, nunca inventei nada. Nunca fiz sorteio fake. Safe. Agora podemos continuar com o vídeo. Lembrando, hoje é o último dia que vocês têm pra utilizar o cupom Safira. Sorteio do mês passado, né, dezembro. Que é de uma Dragon Lore e três butterflies. Então usa o cupom Safira logo. E vamos pro vídeo. Só esse aviso aí precisava dar, cara. Desabafo, praticamente. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Fala, rapaziada. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paixão 337. E, rapaziada, começar 2022, ó, com o pé direito, tá ligado? No Réveillon, minha mãe, pô, me fez umas três mandimbas aí, tá ligado? O ouro na carteira, a canela pela casa, fez eu engolir um punhado, mano. Um punhado de lentilha crua. Tudo isso, segundo ela, pra ganhar dinheiro, tá ligado? E, mano, qual que é a fita? Fez tudo isso, a gente vai testar se o bagulho funciona mesmo agora. Porque, ó, é a primeira vez que eu vou estar abrindo caixas no ano. Então, vamos ver se eu consigo algo bom. E por ser a primeira do ano, eu quero que seja algo especial, tá ligado? Eu não vou aceitar o aceitável, não. Eu quero o bagulho que é foda. Só lembrando, tá? Mano, usa o cupom SAFIRA. Tem muita gente utilizando o cupom DOG. Participando do sorteio, preenchendo o formulário. Cambada de enjuado. Se você for sorteado pra ganhar uma Dragon Lore e não receber a Dragon Lore porque utilizou o cupom DOG e não o cupom SAFIRA, você vai ficar amando. Puto. Então, usa o cupom SAFIRA. Preenche o formulário que tá na descrição, né? Pra participar do sorteio da Dragon Lore e das 3 Butterflies. Enfim, hoje eu tô aqui com 5.035 CS Clonet Coins, o que equivale a 700 dólares. Então, vamos lá, rapaziada. Recado dado. Vamos em busca aí do primeiro Profit do ano. Eu tenho 5.000 pontos, já disse, eu acho. Sei lá. É, 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 é. O que eu queria muito abrir é as caixas de faca, mano. Principalmente essa, só que ela tá indisponível. Tá em manutenção. Não sei se vem com faca nova aí na caixa, sei lá. Ah, vamos ver a Hyperknife então, né? Aqui não tem as principais, vamos ver a Hyperknife. Eita! Ai, papai, pé direito. Começa suando com o pé direito, meu mano. Esquece, safe. Mano, time que tá ganhando não se mexe. Valeu, mãe. Valeu pela Mandimba. Mano, tu é gay. Tudo indica que tá dando certo. Mais uma? Eu acho que não paga, mas não tá muito ruim. É, não, tá ruim. Poderia ser pior, poderia ser uma... Poderia ser uma M4 mais Hyperbix, uma M4 mais Globincoy. Eu não entendi o que ele falou. Uma Meca Indústria ou pior ainda, mas tá de boa. Vamos abrir mais uma. Safe. Fica nas imóveis. Não passa, não passa. Safe, não passa. Eu sei que paga. Pagou. Ficou ali. Ficou ali. Mas pagou. Vou abrir mais uma. Só mais uma. Senão também eu vou ficar nessa caixa o vídeo inteiro. Aí não dá. Vai. Mais uma Falcon. Marble Fade tá muito gordo. É... Tá bom. Melhor do que nada. Ó, no total gastamos metade, né, dos pontos. 2.500 pontos. Temos 3.000. Então tamo no lucro, tá ligado? Ó, o preço da faca é 200 dólares. O preço das móveis é 100 dólares. E cada caça, 53 dólares. Então tá... Tá safe. Mas tem grana ainda pra gastar. Ó, vamos na minha caixa. A caixa do cachorrão. Uma só. Se der bom, abro 3. Se der bom, abro 3.000. Eu abro 5.000. Aí... Uma merda. Dá mais uma chance. Nossa, eu tô cheio de pontos de bônus, cara. Cheio, cheio, cheio. Ai, Prince. Logo que eu fiquei em trial pro The Prince, M4s imóveis e ganho uma... Tá maluco. Vai se perder, rapaz. Pô, ele tá tirando, ó. Vou abrir mais uma. Quanto que custa essa Glock? Acho que paga, hein? Não sei por quê. Pagou, pagou. Mano, pagou, mas no geral não foi bom. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um contrato com esses... Esses quatro itens. As duas, a casa, a Mac e a Glock. 1.126 pontos. Dá pra tirar um item top, hein? Olha o item top aí. Olha o item top aí. Mano, caixa do Lula Molusco. 10. Pra diferenciar. Esse ano eu vou ser mais agressivo. Em tudo. Fica quieto aí, senão eu te mato, hein? Então bora de 10 caixas do Lula Molusco. Nossa, eu me ferrei muito, mano. Nossa senhora. Nossa. Eu vou fazer um contrato de troca com isso. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Fodeu. O que eu faço agora? Deixa eu abrir mais uma dessas. Só vindo uma caramba de autotronic agora pra resolver a nossa vida. Se não fodeu. Porra, mano. Não é possível. Caraca, eu consegui ferrar tudo, mano. 10.792 é pra ganhar de até 11 pau. Menos mal. Menos mal. Até agora eu não entendi o que eu fiz. Pensando em um possível upgrade aqui. Nossa, velho. Deixa eu aproveitar os pontos de bônus pra ver se eu... Mano, eu me ferrei muito. Mando cold. Só... Eita. Aí já era pra nós, rapaziada. Não, não é não. Não já era, mas foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Isso que houve aqui com o nosso. O device. Modo rápido. Foda-se. Pô, tem que vender essa luva, mano. Puta vida, mano. Chegou. Não sei o que fazer, não. Duas do Felipeira. Salva aí, amigo. Salva aí, amigo. Não foi ruim, não. Caraca, eu tô perdidaço agora, mano. Mano? Será que rola? Será que rola? Acabou. Acabou, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Tio, eu fiquei tenso por um minuto. Fiquei tenso por um minuto. Não sabia o que fazer. Nossa senhora. Mano, deixa eu retirar esse bagulho logo. Sei que ia dar ruim. Por um instante eu pensei que ia dar ruim. Tio, peço até perdão, rapaziada. O foco aqui é fazer vídeo, óbvio, né? Conversar com vocês. Eu comecei a só jogar no site. Literalmente, só comecei a pegar as skins, fazer um monte de bosta. Mas no final deu bom, no final deu bom, no final deu bom. Tem aqui a 1.500 dólares, Butterflyzinha. Tô muito safe. Porque quem vai de 500 pra 1.500 tá bem demais. Só esperar chegar agora, mano, e torcer pra vir um phase e pica. Mas nem precisa. Se vier a pior phase possível, já tá safezão. Ótimo. Mas temos opções interessantes aqui. Nossa, tem muita coisa pra escolher no lugar, velho. Eu vou pegar a Tiger Tooth. É mais barata. E eu vou explicar o porquê. Voltou saldo pra mim. E esse saldo eu vou pegar mais skin. Resumindo pra vocês. Tipo, com aquela grana, o que eu posso pegar aqui? Não deveria fazer isso, tá, rapaziada? O ideal seria eu pegar um bagulho do mesmo preço. Daqui é porque eu sou idiota. Mano, dá pra pegar uma Black Love Mate. Uma outra Butterfly. Sou muito burro, gato. É, tô vendo, mas mano, só essa Butterfly já paga. Vamos esperar chegar, eu poderia estar sendo com muito mais dinheiro. 400 dólares a mais. Só que tá suave. O pai mandou aqui uma montagem minha. Com barba. Coisa que eu não tenho. Meu sonho é ter barba. Mano, não chegou de novo. Tem que trocar uma mão dessa mesmo. Nossa, velho, amei. Safe demais, velho. É lucro, cara, é lucro. Olha o preço disso na Steam. Olha o preço. Safe, papai. Safe. Kit, meu pit. É hora de se acabar. Bola mais um que a gente pilha. Mas tem linho, tem rachixe, tem weed e outras paradas. Sessão de grau. Ela quer sentar no pau. Mentira, só quer ser suor. Yeah. Nossa, o kit, meu pit. É hora de se acabar. Bola mais um que a gente pilha. Mas tem linho, tem rachixe, tem weed e outras paradas. Todo atende a ligação e fala onde tá o bom. Eu quero fumar.